Hoje o Shopping do Sol vai apresentar para você um DVD de quebra-sol. Esse aqui é um aparelho que nós vamos falar, vamos explicar as funções dele, que é muito legal e vale a pena. Então está aí, é um DVD de quebra-sol, super discreto, possui um leitor Sony, excelente qualidade de imagem. Vou falar um pouco mais desse produto, aqui na lateral você tem entradas USB, conexões P2, para poder estar utilizando todo tipo de... Cartão de memória também possui o SD Card. Então, vou apresentar ele aqui para você. É um produto, esse é na cor preta, nós hoje temos disponível do lado direito e lado esquerdo. Você pode estar escolhendo. Vamos ligar e mostrar a imagem do DVD. É um produto super legal porque é bem discreto, é compacto, não chama a atenção e ao mesmo tempo, você tem toda a comodidade de ter um DVD ao alcance das mãos. Controle remoto, conexão de cabo USB. Você pode estar assistindo vídeos através do pendrive, não necessariamente pelo leitor. Essa é uma conexão que você pode estar fazendo a ligação direto no acendedor de cigarro. E possui também um joystick, que ele possui alguns jogos que você pode estar utilizando. Conexões para demais telas, áudio e vídeo. Vou mostrar um pouquinho. Manual, com todas as funções desse produto. Controle de volume direto no aparelho ou através do controle remoto. E já possui alto-falante. Esses alto-falantes que aqui atrás ficam. Então, você já tem uma coisa totalmente, um DVD totalmente independente do aparelho do seu carro. Então, vamos lá. Mostrando para você. Lembrando que nós temos esse produto disponível em estoque. Tanto para retirar a doa instalação em uma de nossas lojas. Em São Paulo, no Brooklyn e em Campinas, no bairro Nova Campinas. Essas são as conexões que você vai estar substituindo do carro. Mantendo também o sistema totalmente original. Sem ter que danificar nada ao trocar o encosto. Esse aqui é um CD onde eu contei uns jogos para você estar brincando aí também. Naquela hora vaga, que você está esperando a esposa, alguma coisa, né? No mercado. Coisa que geralmente você tem um passatempo aqui. Que é legal. E vale a pena. Shopping do som, 100% de qualificações positivas no mercado livre. Há mais de 20 anos no mercado. Tendo duas lojas para fazer a sua instalação. Uma retirada dos produtos. Vou mostrar um pouquinho mais. Outra coisa que é interessante, que é bacana. Você pode estar acoplando junto a esse DVD, né? Na sua entrada auxiliar, uma câmera de ré. E aí vai te auxiliar, né? Bastante. Na hora de fazer a manobra aí. Tomar um pouquinho mais dele. Esse é um aparelho... É, volta a dizer, nós temos ele na... Nós temos ele do lado do motorista. E do lado do passageiro. São duas peças. Caso queira colocar as duas, tendo o DVD nos dois lados, ótimo. O lado direito e o lado esquerdo. Menu. Onde você pode estar fazendo a regulagem de imagem, áudio. Todas as funções de um DVD normal. Né? Um DVD automotivo. Então, você clareia. É a configuração, o setup dele principal. Aí é uma tela de nove polegadas. Aí você pode ver a imagem, é 100%. É muito bacana. Shopping São vai agradecendo mais uma vez.